Devemos começar, né? E aí? Como estamos com as atividades? Um dia. Beleza? Estão conseguindo fazer? Está com muito problema? Alguém está com problema com as atividades? Eu fiquei com uma dúvida na última atividade sobre o universo a mostrar. Seria as lagartas ou a plantação? Isso vai depender de como eu vejo a minha pesquisa da pergunta, né? Exatamente. Mas isso vai mudar? Mesmo que eu faça uma pesquisa de um jeito diferente de outra pessoa, o universo a mostrar pode mudar? Mesmo sendo a mesma pergunta? Não, então. Lembrem que todas essas coisinhas que a gente está conversando universo amostral, unidade amostral, as variáveis? Isso tudo faz parte da pergunta, né? É isso que compõe a pergunta. Então, se você muda o universo amostral, muda a unidade amostral, automaticamente você mudou a pergunta. Entendeu? Então, tem uma pesquisa que outra pessoa fez. Aí o universo amostral dela era um, e a unidade amostral dela era uma outra. Aí você quer investigar essa questão, mas aí, ah, eu não vou usar essa unidade amostral, porque, sei lá, é difícil, vou ajustar aqui de uma forma que eu consigo fazer. Ligeiramente diferente, né? Então, a questão geral é parecida, mas a unidade amostral não é a mesma. O universo amostral não é a mesma. Quando você mudou isso, automaticamente você mudou a pergunta, tá? Não é mais exatamente a mesma pergunta. Pode ser perguntas parecidas, sobre o mesmo tema, né? Sobre o tema relacionado, mas não é exatamente a mesma pergunta. É isso que a gente tem que prestar atenção, tá? Toda vez que você mexe qualquer detalhezinho desse, automaticamente mudou a pergunta. E é por isso que a gente precisa ter todas essas informações chave que compõem uma pergunta que a gente quer responder claramente. que a gente precisa identificar claramente qual é a variável, quais são as variáveis de interesse que refletem a pergunta. Vai medir essas coisas em quê? Qual a unidade amostral? Aí você quer generalizar sobre o quê? Qual é o universo amostral? Que é identificando isso que a gente sabe exatamente o que fazer para responder a pergunta. Se não sabe, aí fica algum buraco, né? Fica difícil a gente saber o que tem que medir, como tem que medir para conseguir responder. É porque na questão 2, da gente ver que o universo amostral seriam as lagartas, entendeu? E eu fiz o meu como se o universo amostral fosse a plantação. Aí depende de quê? Depende de qual é a unidade amostral que você definiu, né? Só que nessa questão... É, nessa atividade ele já indicava para você qual era a unidade, né? Pois é, eu fiz todo o fluxograma e cheguei na questão da... Palhaça mesmo. Aí eu fiquei entendendo o que eu fiz, né? Eu entendi, entendeu? Mas eu já fiquei... Nossa, eu errei alguma coisa, assim, um raciocínio. Mas aí percebe que para você identificar o universo amostral ele é sempre um conjunto, um grupo de unidades amostrais, né? Então, para você identificar o universo amostral, a primeira coisa é você identificar qual é a unidade amostral. Ou seja, onde vai medir essas características? São características de quê? São características de uma lagarta? Ah, então a unidade amostral é uma lagarta. Logo, o universo amostral só pode ser um conjunto de lagartas. As lagartas da plantação, por exemplo. Ah, não. Essas características são da planta. Eu vou ter que medir essas coisas para cada planta separadamente. Ah, então a unidade amostral é uma planta. Logo, o universo amostral só pode ser um conjunto de plantas. Não pode ser um conjunto de qualquer outra coisa. Do universo, tá? O universo amostral sempre é um grupo das unidades amostrais. Um grupo maior, né? Que você coletou só uma parte deles, que é o que a gente chama de amostra. É esse grupo maior sobre o qual a gente quer falar, sobre o qual a gente quer generalizar, que a gente está usando a amostra para representar, é o que a gente chama de universo amostral. Mas ficou clara a ideia? Entendeu qual é a ideia? Sim, no caso lá, as lagartas, ou seja, que estão atacando, são várias lagartas, estão atacando as árvores, a plantação, elas são o universo amostral. Exato. E o indivíduo que eu vou coletar seria minha unidade amostral. Exatamente. O que eu coletaria seria minhas unidades amostral. Exatamente. Ó. E aí você vai coletar algumas lagartas, né? Vai coletar todas. Quantas lagartas tem na plantação? Sei lá, centenas, milhares. Não, impossível. Eu vou coletar só algumas. Essas algumas que nós chamamos de amostra. Lembra? Aí a gente quer pegar esse pedacinho de informação para generalizar sobre todas. Aí é isso que os estatísticos chamam de... Lembra a palavra? O chute? Quando a gente faz um chute baseado em uma amostra? Inferência. Inferência, exatamente. Uma inferência estatística. Então, como é com todos, como acontece com todos, não sei. Mas eu tenho informação sobre uma parte. Se essa informação for representativa do universo amostral, né? É por isso que a gente precisa que a nossa amostra seja representativa, lembra? Que ela captura a variabilidade que existe no universo amostral para nos dar uma ideia melhor possível, né? Já que a gente não vai conseguir coletar o universo amostral inteiro. E geralmente é assim, tá? A maioria das questões do mundo real que a gente quer resolver, que cientistas investigam, é muito difícil você coletar o universo amostral inteiro, tá? Pode pensar. Você quer falar da espécie humana, por exemplo? Tem sete bilhões de pessoas, tem mais de sete bilhões de pessoas no planeta. Você quer colocar dados de sete bilhões de pessoas? Não, é impossível. Então, pesquisa médica, pesquisas envolvendo seres humanos, todo tipo de pesquisa que você pode imaginar, vendo pessoas, quase sempre é uma amostra. Porque não tem como nascer. Então, assim, o universo amostral sempre vai estar relacionado com a unidade amostral. Exatamente. Tem que ser basicamente a mesma coisa. É, então, mas não é... Eles estão totalmente relacionados. Vai depender da pergunta. Mas não é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Alguém explica aí pra gente, pra Eduardo, pra ficar mais claro. Que é a unidade amostral, que é o universo... Qual a diferença? Vai ser só um convido, um coletado, um dado. O universo amostral seria o todo, do indivíduo coletado, do sangue, sei lá, ou do tipo. Isso aí. Que nem aquele outro lado de Roraima, que os indivíduos, no caso do universo amostral, era a população de Roraima. Exatamente. A unidade amostral seria as pessoas que eu escolhi aleatoriamente pra poder fazer parte da pesquisa. Perfeito. Mas aí nota que o universo é sempre um conjunto das unidades, né? Um grupo que você define. É a população de Boa Vista? Pode ser. Depende da sua pergunta. É a população de Roraima? Pode ser. A população do Brasil, pode ser. Quem define você? A unidade amostral sempre vai ser um conjunto do universo amostral. O universo amostral é um conjunto de unidades amostrais. que nem estudando os conjuntos em matemática que tem o universo, a gente tem os conjuntos e os subconjuntos. O subconjunto é a nossa amostra, né? É só a informação que a gente coletou. O todo é o universo amostral. Então, se você pensar em pesquisas com pessoas, é quase sempre a amostra. na biologia, se não for pessoas, quero investigar uma espécie de um animal, uma espécie de uma planta, aí eu quero falar da espécie. Vai coletar todos os indivíduos da espécie? Não, é possível. Logo, vai usar uma amostra. Aí, então, vai fazer uma inferência. A gente quase sempre quer fazer uma inferência. Então, quando a gente estuda a matemática, a gente tem um conjunto dos números de 0 a 9, no caso, os números naturais. E eu preciso retirar todos os números pares. Esses números pares que eu retirei foram a minha amostra, seria uma unidade amostral. É uma amostra, exato. Essa amostra seria os números naturais, então, 0 ao 9. Exatamente. Ah, entendi. A amostra é sempre um subconjunto de um todo maior que você define, sobre o qual você quer falar sobre o qual você quer saber alguma coisa. Exatamente isso. Aí, ah, mas vou fazer uma pesquisa no laboratório, né? Não é uma pesquisa de campo. Vou fazer uma experiência, investigar alguma coisa no laboratório. Aí, vou coletar os bichos e levar para o laboratório. Mesma coisa. Mesma coisa. Você vai coletar esses bichos de onde? Ah, então, tem que saber qual é o universo amostral? Tem que saber qual é o universo amostral. Porque aí, você vai fazer uma experiência em laboratório? Ok. Mas você quer que o resultado da sua experiência fale algo sobre a natureza. Reflita algo sobre o universo maior, né? Sobre uma espécie, por exemplo, de um organismo. Então, vai ter que definir antes qual é o universo amostral do qual eu vou coletar para levar esses bichos para o laboratório. Pessoal que trabalha não necessariamente com coisas, com organismos vivos, por exemplo, pessoal que estudar bioquímica, né? Aí vai extrair compostos químicos de uma planta, por exemplo. O pessoal que trabalha com biologia molecular vai extrair DNA de um organismo, né? Esse DNA, esse composto químico, ele vem de onde? Vem do além? Não. Ele vem de um ser vivo. E esses ser vivos? Quais ser vivos? Ah, você tem que definir, então, de onde vem esses dados para saber sobre o que você vai estar inferindo, sobre qual grupo você vai estar generalizando com seus resultados. então sempre, a gente sempre precisa saber qual é a unidade e qual é o universo amostral. Senão a gente não sabe sobre o que a gente está falando, percebe? Coletei uns dados lá de qualquer jeito, aí tem esse resultado aqui. Beleza. Isso aqui me fala sobre o que? Eu posso generalizar sobre o que? Ah, não sei, porque eu não tinha pensado em qual era o universo amostral. Então, a gente não sabe sobre o que isso aí está falando para a gente. É possível saber. por isso que a gente fica fazendo esse exercício, a gente está fazendo esse exercício aqui de pensar por partes, por passos, etapas, cada pedacinho que compõe a pergunta. Porque aí, quando isso está claro para a gente, ah, tá, aí todo o resto é fácil, muito mais fácil. O resto é secundário. Eu poderia, eu engenho a minha atividade, e agora já sei que eu estou até incorreta, poderia enviar uma nova com uma, meio que a correção do meu exercício, deixando a anterior que já está lá. Não se preocupa, tá? Não se preocupa com isso. O que importa é que você tentou, tá? E que agora você percebeu, você acha que podia, devia ter respondido outra coisa, né? Percebeu que tem alguma coisa errada? Ótimo. Sim. É isso que a gente quer, tá? O objetivo das atividades é esse, gente, tá? O objetivo da atividade é você se expor e tentar e pensar a respeito do problema. e aí se estiver errado, não tem problema, porque aí você percebeu que está errado. O problema é se você não faz a atividade e você não se dá a oportunidade de errar. Porque aí se nunca erra, então você não sabe onde está o problema, aí não aprende. a gente aprende errando, tá? Lembra quando você estava aprendendo a andar? E você tentava dar uns passinhos e aí, ah, caía, batia o joelho no chão, né? Ficava todo ferido. Quando estava aprendendo a falar, falava umas coisas estranhas que ninguém entendia, né? Tinha que decodificar. Blá, 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 né? Aí você errou, 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 mas uma hora você aprendeu, não foi? Então, é assim que a gente aprende. Então, não se preocupem, não se preocupem se, ah, putz, nada a ver isso aqui que eu fiz. Não tem problema. O que importa é que você se deu a oportunidade de aprender e você tentou e pensou a respeito. E aí, depois, você percebeu onde estava o erro? Ótimo, significa que você aprendeu. O problema é se você não perceber, que aí quer dizer que a gente perdeu alguma coisa e não aprendeu algo que a gente gostaria de aprender, tá? Tranquilo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre o exercício? Sobre a última atividade? Professor, diga. Se, se por acaso, a minha pergunta, ela me levar a eu escolher as amostras, não por solteio, mas por, por eu mesmo escolher, devido a minha pergunta, poderia estar errada a pergunta? a pergunta em si não necessariamente, porque a pergunta, lembrem que a pergunta, quem decide qual é a pergunta? A gente decide, tá? Essa é a grande coisa nova que vocês estão se deparando nessa disciplina, talvez, né? E agora, não tem mais pergunta certa e errada, tem a pergunta que você quer responder. O nosso exercício aqui é qual é a melhor forma possível para eu responder essa pergunta. como eu faço para conseguir responder realmente essa pergunta usando dados do mundo real? Então, a pergunta errada, não existe a pergunta errada, porque qualquer pergunta é válida. Eu quero saber isso. A questão é, dá para responder essa pergunta desse jeito? Eu consigo responder essa pergunta? Eu consigo coletar dados que permitam responder essa pergunta? E é por isso que a gente está vendo como faz para decodificar a pergunta nessas partes que ajudam a gente a entender o que precisa fazer, para conseguir. Sobre a mostragem, então, qualquer pergunta que você faça, a gente sempre quer uma amostra representativa. Todo mundo já percebeu isso, né? A gente sempre quer uma amostra representativa. Por quê? Porque se não for representativa, aí você não vai conseguir responder essa pergunta. Simples assim. Então, tem situações do mundo real em que às vezes a gente não consegue fazer uma aleatorização, um sorteio para obter nossa amostra, né? Mas você sempre pode pensar em uma forma de tornar sua amostra mais representativa possível. Como? Abrangendo o máximo possível o universo amostral. Lembra das atividades que a gente fez durante a aula? pega essas unidades amostrais e espalha. Espalha no universo amostral o quanto possível. Isso sempre vai dar mais informação do que se você for lá e pegando o pi, 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 por conveniência, oportunisticamente. Entendi, professor. Obrigado. Então, a aleatorização, o sorteio, é simplesmente a forma mais fácil de conseguir uma amostra representativa, né? Porque se você faz um sorteio, por definição, todo mundo tem a mesma chance. Então, isso garante que vai ser representativa. Mas não é a única forma. Quando não dá para fazer um sorteio, a gente sempre pode pensar em uma forma que vai espalhar nossas unidades amostrais de forma a capturar a maior quantidade de informação possível, a maior variabilidade possível do universo amostral. Aí, cada caso é um caso, né? Depende da sua pergunta, do seu universo amostral de interesse. Mas você sempre pode pensar, né? Como eu poderia coletar de uma forma abranger melhor o universo amostral do que ficar medindo a mesma coisa um monte de vezes? Que vai dar menos informação. E isso nos leva à segunda questão da última atividade, né? Qual que era a segunda questão da última atividade? Tem o pessoal que está chegando aí agora, né? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que chegou por último. Bem-vindas. Bem-vindos. Vou compartilhar a minha tela aqui, tá? Então, a segunda pergunta da atividade aí perguntava para vocês. Bom, o biólogo ele vai coletar as lagartas na plantação. E aí a plantação é o quê? É um conjunto de plantas. Em cada planta você tem várias lagartas. Aí ele está fazendo uma pergunta que a unidade amostral é o quê? Qual que é a unidade amostral da pergunta dele? Fala aí para a gente. Seria as plantas? Plantas? Aliás, as lagartas? Plantas ou lagartas? Quem mais fez? Lagartas. Eu coloquei plantas, né? Agora eu estou sabendo que é lagartas. Eu coloquei lagartas. Por que lagartas? Porque a gente vai ver o tempo de vida dela no caso. Porque as variáveis que você vai medir são características sobre a lagarta, né? Talvez. Não sobre a planta. Então, o tempo de sobrevivência da lagarta. Tá? Então, é isso que diz para a gente que é a unidade amostral. Vamos medir essas características. Vamos medir isso em quê? Essas características estão me falando de quê? Se referem ao quê? A uma lagarta. Ah, então a unidade amostral só pode ser lagarta. Tá? Então, se a unidade amostral é lagarta, aí você tem a plantação aí, ó. Vou coletar uma amostra. Ah, não vou coletar todas. São milhares. Impossível. Não vou conseguir. Vou coletar algumas. Ou seja, vou coletar uma amostra de lagarta. Como eu consigo mais informação do meu universo amostral? Vou lá na planta aqui, ó. E coleto várias lagartas coleto várias lagartas da mesma planta ou coleto lagartas de plantas diferentes? Diferentes. Diferentes? Diferentes. Por quê? Porque eu posso obter mais características. Algumas podem ser mais resistentes. Algumas podem ser mais fortes, mais nutrientes. Essas lagartas estão nessas plantas com mais água. Desenvolve melhor, mais resistente. As outras não, entendeu? se você coletar se você coletar várias lagartas da mesma planta, o que que pode acontecer? Estou com preguiça, tá? Eu não vou andar na plantação inteira. É muito grande. É uma pseudoréplica, talvez. Ah, lembrar a palavra mágica, né? Vou coletar todas da mesma planta. Ah, isso aqui é uma pseudoréplica. Por quê? Não, mostra representativo. Não é representativo, mas por quê? Pensa especificamente nas lagartas. Se você for em uma planta, numa árvore só, e coletar várias lagartas da mesma planta, pode ter alguma relação entre elas? Sim, por conviver ali, praticamente no mesmo local. Elas estão vivendo na mesma planta, né? Então, concorda que provavelmente elas estão sujeitas aqui, elas estão comendo as folhas da planta, né? Provavelmente elas estão sujeitas a uma dieta muito parecida, né? A um ambiente aqui, um microambiente muito parecido. Elas estão crescendo num ambiente muito parecido. Então, a gente já espera que provavelmente elas vão ser mais parecidas entre si do que se você coletar lagartas diferentes. em plantas diferentes, concorda? Além disso, se tem lagartas que estão ali vivendo na mesma planta, tem uma boa chance também de não estarem apenas crescendo num ambiente muito parecido, mas também delas serem parentes, concorda? Sim. Né? Borboleta foi lá, né? Depositou os ovos, a mariposa depositou os ovos, aí tem uma prole lá, aí as lagartas nasceram, aí você foi lá e coletou cem lagartas da mesma árvore, só que era da mesma árvore, aí o que você não sabia era o que que elas são todas irmãs. Então você coletou uma família de lagartas. Aí você tem bastante informação das lagartas dessa árvore aqui, mas o que que isso me fala sobre o resto da plantação das outras lagartas? Nada, né? Então isso aqui é exatamente o nomezinho mágico que vocês falaram, hein? escrever aqui. Quando isso acontece, lembra? Quando você pega unidades amostrais que estão dando informação redundante, né? Estão repetindo uma informação pra você que não está falando sobre o resto, não está dando informação nova sobre o universo amostral, aí a gente diz que essas unidades amostrais são pseudo réplicas. Réplica é outro nome que os estatísticos às vezes usam para chamar unidade amostral, tá? Então se você ouvir essa palavra também, réplica, é a mesma coisa que unidade amostral. Aí, quando você coleta várias unidades amostrais que na verdade estão dando informação repetida sobre o universo amostral, ao invés da informação nova, aí eles falam pseudo réplica. Por quê? Porque pseudo é esse prefixo que significa falso, lembra? Falso, uma coisa fake. então são as réplicas fake, pseudo réplica. Não é uma unidade amostral nova de fato, você está basicamente medindo de novo a mesma informação. Por quê? Porque elas são muito parecidas entre si e não dizem nada novo sobre o universo amostral que você quer representar. Tranquilo? Perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa atividade? está mais clara a ideia? Qual o risco que a gente corre quando você coleta várias lagartas da mesma planta ao invés de coletar lagartas de plantas diferentes? E isso afeta então a quantidade de informação que tem na nossa amostra. Afeta o quanto ela é representativa do universo amostral e portanto limita nossa capacidade de responder a pergunta que a gente quer responder. que não é sobre essa planta aqui é sobre todas as lagartas da plantação. Então essa ideia aqui se aplica a qualquer pergunta a qualquer universo amostral que você tiver. A gente sempre precisa saber qual é o universo amostral para saber como vai coletar. Porque isso dita isso orienta a gente qual é a melhor forma de coletar. Se você não sabe claramente qual é a sua unidade e seu universo amostral corre um grande risco de coletar dados que não servem no fim para responder a pergunta que você realmente quer responder. Por isso que a gente pensa sobre isso antes de coletar. Então a gente conversou agora até agora de forma resumida a gente já tem as principais ideias que a gente precisa coisas importantes para a gente saber antes de coletar dados para responder uma pergunta qualquer. O que você precisa saber antes de coletar? É isso aqui. Resumidamente é isso. É nota que são várias coisas mas elas estão todas relacionadas. Então se você entende uma automaticamente isso leva você a compreender as demais. Tudo começa na pergunta. Lembra disso. Qual é a minha pergunta? a primeira coisa que você precisa saber claramente é o que você quer saber? Se não tem a pergunta clara aí todo o resto fica nebuloso fica difícil. Segundo quais são as variáveis que refletem a minha pergunta? O que eu preciso medir para responder a minha pergunta? Terceiro qual é a minha unidade amostral? Eu vou medir essas variáveis em que? Onde? Quarto qual é o meu universo amostral? Qual é o conjunto maior de unidades amostrais sobre o qual eu quero falar? Qual é o conjunto maior sobre o qual eu quero generalizar? Sabendo essas coisas aí você precisa coletar várias unidades amostrais precisa coletar uma amostra então precisa prestar atenção no tamanho da amostra quanto mais unidades amostrais mais informação a gente tem depois a gente vai falar melhor sobre isso como tem uma ideia melhor sobre o tamanho da amostra que eu preciso para responder uma ou várias perguntas vou coletar minha amostra ela é representativa ou seja ou seja o que isso significa? Fala aí lembra gente o que quer dizer uma amostra representativa alguém resume aí para gente representatividade o que que significa isso? ela tem informações variadas ela contém informação variada ela reflete a variabilidade que existe no universo amostral que a gente quer representar e por último mas não mais importante minhas unidades amostrais são independentes elas estão me dando informação independente ou seja informação nova sobre o universo amostral ou na verdade eu estou medindo a mesma informação repetidamente portanto não são unidades amostrais independentes são pseudo-réplicas são unidades falsas então simplesmente repetindo a informação a mesma informação tá então essa é nossa lista mágica de perguntas que eu preciso responder para mim mesmo antes de coletar ah mas é sempre antes de coletar sim é sempre antes de coletar então percebe quanta coisa a gente tem que pensar antes de coletar dados porque se a gente não tiver claro essa listinha na nossa cabeça fatalmente a gente pode coletar dados que não servem para responder a minha pergunta aí depois você chega com os dados lá com estatístico ou leva para o colega seu que gosta de estatística me ajuda aqui o que eu faço com isso aí ele vai falar para você ah mas qual é a sua unidade amostral qual é a sua pergunta para início de conversa qual é a unidade amostral mesmo sobre o qual você quer falar aí se você não sabe aí o que ele vai mandar você fazer bom então infelizmente só temos uma opção se a amostragem é ruim só coletando tudo de novo não tem mágica estatística não faz mágica quer dizer faz algumas coisas que parecem mágica mas tudo depende de seus dados permitirem responder essa pergunta percebe quanta coisa a gente pensou e já conversou que não envolveu absolutamente nada de matemática nada de análise de dados percebe isso é o mais importante toda parte que depois de análise de dados isso é secundário porque se você tem dados que foram bem coletados que permitem responder essa pergunta aí você tranquilamente vai encontrar uma análise apropriada para os seus dados e depois a gente vai ver que na verdade nem existem tantos assim na verdade é essencialmente apenas um que existe um método geral que você pode aplicar em quase todas essas situações tá mas porque os dados servem para responder a pergunta se os dados não servem então não tem análise que faça milagres simplesmente coletar tudo de novo tranquilo alguma questão sobre o que a gente acabou de conversar perguntas dúvidas eu tenho uma pergunta pode falar eu não sei se eu ouvi certo mas então a unidade amostral seria as lagartas e o universo amostral seria a população de lagartas da plantação exatamente tá bom perfeito então ó reforçando façam as atividades gente se esforce para fazer atividades talvez em alguma atividade você vai olhar e lá e putz não entendi isso aqui pede ajuda joga lá no grupo tá vou falar de novo quem tiver com problema nas atividades joga lá no grupo que a gente conversa tá possivelmente não vai ser uma dúvida só sua vai ser de outras pessoas aí a gente já conversa com todo mundo de ajuda a todo mundo ah mas eu tô com vergonha então tudo bem pede pergunta de algum colega ou pode me escrever direto também algumas pessoas já fizeram isso tá aí a gente troca uma ideia o mais importante é se dê a chance de pensar sobre o problema e pensar como resolve que é isso que vai te ajudar a entender essa é a exposição a prática que faz a gente aprender tá se você não tentar aí vai ficar difícil não vai funcionar não tem mágica pra aprender a gente aprende fazendo simples assim tem uma pessoa aí que perdeu já perdeu algumas dessas atividades primeiras que a gente tá fazendo lembra que eu falei que vão ser muitas atividades vai ser praticamente uma atividade por aula então se você perder algumas não tem problema apenas lembrem-se se você perdeu algumas de agora lembra de fazer as outras tá pra você não ficar muito prejudicado depois beleza 5 minutos aí a gente volta pra terminar a nossa conversa hoje a nossa aula vai ser relativamente rápida tá a gente vai acabar mais cedo provavelmente do que nos outros dias 5 minutos aí volta aí pra gente terminar voltamos todo mundo vivo sim beleza bom então vimos vimos até aqui coisas importantes pra gente pensar pra coletar dados pra responder uma pergunta certo coletamos dados vocês coletaram dados né lembra que vocês fizeram tabela de dados agora a gente precisa do próximo passo qual o próximo passo pegar estes dados para responder a pergunta como a gente faz pra responder uma pergunta usando dados forma mais simples possível como faz pode repetir a pergunta quando a pessoa falou temos a pergunta fomos lá coletamos os dados montamos nossa tabela de dados beleza agora eu quero usar estes dados para responder a pergunta como a gente faz a gente faz uma análise dos dados é a gente pode falar de forma genérica faz uma análise dos dados ok mas faz o que especificamente a forma mais simples de responder uma pergunta com dados faz um o que o fluxograma o fluxograma veio antes lembra a gente já fez ele o fluxograma representa a nossa hipótese lembra é o que a gente acha eu acho que isso afeta tal coisa então ele é importante para ajudar a gente a entender claramente qual é a pergunta que a gente está fazendo o que a gente acha que afeta o que qual relação que a gente acha que a gente espera que existe no mundo real mas ele é apenas a nossa expectativa nossa hipótese a gente não precisa de dados para fazer o fluxograma a gente acha que é de tal jeito aí a gente foi lá e coletou os dados ah tá então agora eu quero usar os dados de verdade coletados do mundo real para testar se meu fluxograma faz sentido ou não para responder a minha pergunta então lembra que a gente falou na primeira aula a forma mais simples de fazer isso de usar dados para responder uma pergunta sobre o mundo real faz o que faz um gráfico lembra faz um gráfico por que um gráfico porque vai deixar mais evidente as informações vai estar desenhado mais ou menos mais ou menos não exatamente isso faz um desenho por que porque desenhando é tudo mais fácil simples assim tá porque nós somos animais seres humanos somos animais altamente visuais somos altamente visuais grande parte do nosso cérebro é devotado para processar o sentido da visão nós somos muito bons em detectar padrões visuais somos adaptados para enxergar bem e detectar padrões visuais né todo mundo conhece aquela história das pessoas que leem o futuro olhando as linhas da mão ou tem gente que leu o futuro jogando feijõezinhos na mesa ou tem gente que leu o futuro com borra de café no fundo do copo da xícara olha assim olha esse aqui está me dizendo não sei o que a gente gosta de detectar padrões visuais a gente vê padrão olha para as nuvens aí olha parece um bicho já ouviu isso olha para o céu de noite para as estrelas aí o que a gente vê constelações olha um animal olha um bode um escorpião um peixe né por que? porque nós somos fascinados pela visão né somos obcecados por coisas visuais nossa aparência a aparência dos outros a gente julga as pessoas e as coisas pela aparência né então a gente pode usar isso a nosso favor correto? você pega dados números né e torna isso uma coisa visual é muito mais fácil de a gente entender de a gente detectar padrões detectar relações entre variáveis e é isso que a gente vai fazer é o próximo passo natural né vamos a dados do mundo real para responder essa pergunta como? com um gráfico o que é um gráfico? um gráfico nada mais é que uma forma visual de responder uma pergunta é um desenho feito usando dados que responde uma pergunta simples assim tá então vamos olhar os dados que a gente tinha coletado aliás vamos voltar para a pergunta original que a gente fez para lembrar como os dados que a gente coletou para a gente poder usar isso para fazer um gráfico então lembra a pergunta primeira pergunta que a gente fez na disciplina o que que influencia a altura de uma pessoa aí vocês levantaram várias hipóteses aí a gente desenhou um fluxograma lembra? aí o fluxograma representa a nossa hipótese nota que a gente não precisa de dados a gente não coletou não teve que coletar dados nenhum para desenhar isso aqui é a nossa expectativa com base no que a gente já sabe ou já espera então o que que afeta a altura de uma pessoa? o que que influencia a altura de uma pessoa? ah, pode ser o sexo da pessoa em geral a maioria das pessoas espera que homens tendem a ser mais altos que mulheres então a gente tem uma expectativa é o que essa setinha aqui está representando ah, mas pode ser genética importante também o que que é genética? como mede genética? ah, são as características dos pais então altura do pai altura da mãe por exemplo se a altura é herdável é transmitida de pais para filhos tem um componente genético então a gente pode faz sentido a gente esperar que quanto maior a altura do pai maior tende a ser a altura da pessoa ou quanto maior a altura da mãe maior tende a ser a altura da pessoa correto? então a gente desenhou esse fluxogramo aí vocês coletaram começaram a coletar dados sobre isso lembra? fizeram uma tabela primeira atividade que a gente fez então agora a gente vai simplesmente continuar essa atividade e dar o próximo passo que é qual? fazer um gráfico usando esses dados para responder essa pergunta para testar se nossas expectativas expectativas se nossas hipóteses fazem sentido no mundo real ou não então nota que no nosso fluxograma tem quantas variáveis? quantas variáveis tem? quem sabe contar ainda? diz aí para a gente quantas variáveis? quatro variáveis correto? altura da pessoa altura do pai altura da mãe e sexo aí as alturas são medidas em metros pode ser centímetro também né uma unidade métrica qualquer e o sexo a variável o sexo pode assumir dois valores ou feminino ou masculino já altura pode assumir vários valores diferentes altura específica da pessoa vamos simplificar mais ainda esse fluxograma aqui para ficar mais fácil para a gente ao invés de ao invés de medir a altura do pai e a altura da mãe eu vou sumarizar isso aqui em uma característica em uma variável só para cada pessoa ficar mais fácil simplesmente por conveniência alguém me diz uma forma simples aí de eu combinar a altura do pai com a altura da mãe em um número só cada pessoa tem dois pais então vai ter a altura do pai e a altura da mãe como eu posso fazer para resumir a altura dos dois em um número só tirar a média da altura dos pais posso tirar a média de um jeito bem simples bem simples então posso dizer a altura média dos pais só para facilitar a nossa vida então ao invés de ter duas variáveis aqui eu vou juntar as duas em uma só e vou chamar de altura média dos pais então aqui está o nosso fluxograma então nota que tem duas retas no fluxograma ou seja o que isso aqui está dizendo para a gente está dizendo eu acho que a altura de uma pessoa depende de duas coisas de duas variáveis depende em parte do sexo da pessoa e ao mesmo tempo também depende da altura dos pais da pessoa e nós temos expectativas claras para os dois achamos que pessoas do sexo masculino tendem a ter altura maior e também achamos que pessoas cujos pais são mais altos tendem também a ser mais altos tranquilo? todo mundo concorda? faz sentido? então agora colete dados para responder estas duas perguntas tá ou melhor ao invés de responder duas perguntas para testar estas duas hipóteses quais hipóteses? estas duas aqui sexo afeta altura altura média dos pais afeta altura da pessoa tá aí vou ter que coletar dados para responder isso então vou ter que coletar uma amostra e fazer uma tabela né pode ser n igual a 10 quem fez a primeira atividade já começou a fazer esta tabela correto? então você já tem dados disso aqui já tem dados disso aqui né então você pode só adicionar estes dados tá se você quiser ou se quiser coletar outra amostra tudo bem como você achar melhor mas quem já começou já tem aquela tabela pronta da primeira atividade já tem essas medidas aqui pode só adicionar estas aqui altura média dos pais então para cada pessoa você vai lá na pessoa e pergunta dela fulano qual a altura do seu pai? qual a altura da sua mãe? somos dois divide por dois aí você vai ter altura média dos pais da pessoa aí você faz isso para cada pessoa e adiciona na sua tabela feito isso faça um gráfico para testar cada hipótese então a gente tem duas hipóteses aqui efeito do sexo efeito da altura média dos pais sobre a altura da pessoa logo quantos gráficos você vai fazer? dois gráficos dois gráficos um gráfico vai responder essa pergunta específica aqui ó sexo afeta a altura da pessoa e o outro gráfico vai responder essa pergunta vai testar essa hipótese específica aqui altura média dos pais afeta a altura da pessoa então tem duas hipóteses teremos dois gráficos tranquilo? como você vai fazer esse gráfico? como? como você quiser tá? como eu tenho que fazer o gráfico? como você bem entender o que é o importante é que você use os dados que você coletou para fazer o gráfico como exatamente você vai fazê-lo ou que tipo de gráfico você vai fazer você decide posso fazer na mão? pode posso desenhar no computador? pode também ah eu quero fazer em algum programa que já faz gráficos direto tipo o Excel pode posso usar um programa estatístico aqui que eu sei usar pode também tanto faz o que interessa é que você vai ter dois gráficos e cada um deve responder cada uma dessas duas questões aqui beleza pode falar quem queria falar eu professor pode falar eu eu podia colocar só em um gráfico necessariamente tem dois gráficos necessariamente são duas hipóteses necessariamente dois né beleza alguma dúvida sobre o que é para fazer todo mundo entendeu a ideia então coleta dados sobre essas variáveis e aí você vai montar sua tabela de dados como exatamente como vocês já fizeram tá nas outras atividades aí você já sabe como faz ah não lembro direito olha lá na aula as aulas estão gravadas tá então dá uma olhada lá que você lembra se já esqueceu tamanho da amostra 10 então lembra que vocês já começaram quem quiser é só adicionar mais uma variável que vocês ainda não tinham colocado na tabela quero medir tudo de novo não tem problema aí tem duas hipóteses que a gente vai testar então faz dois gráficos uma para cada um como você vai fazer esse gráfico exatamente como você bem entender tá então não tem nenhuma regra estabelecida a princípio de como você vai fazer esse desenho essa figura você faz como você quiser como você achar melhor como você achar melhor para responder a pergunta tá dúvidas perguntas sobre atividade não é todo mundo que sabe a autora dos pais eu pelo menos não sei a autora dos meus pais bem lembrado é tipo aí fica um pouco complicado porque eu já tenho os dados da minha pesquisa e provavelmente se eu perguntar para as mesmas pessoas elas não vão saber responder pode ser aproximado tá não se preocupa com o valor de dados pode ser aproximado ah sei lá a altura eu em 53 mas eu não tenho certeza até um 50 não tem problema para os fins da atividade não tem problema é claro se a gente realmente quisesse fazer um trabalho sério aí ia ter problema com certeza precisa medir diretamente as alturas para saber exatamente para a atividade não tem problema tá então se a pessoa falar para você ah eu não tenho certeza é mais ou menos tanto então usa mais ou menos não tem problema mais perguntas mais alguma dúvida no caso no caso entendi tá claro tá claro todo mundo tá claro se tá claro se ninguém tiver nenhuma dúvida nenhuma outra pergunta sobre a atividade então mãos à obra podem começar agora tá essa era nossa conversa por hoje então o resto do tempo que vocês que a disciplina tem para hoje tem mais uma hora mais ou menos eu sugiro que vocês já comecem a fazer isso aproveita esse tempo agora para fazer isso completar sua tabela de dados e começar a fazer o gráfico diga se eu quiser eu posso coletar mal os dados porque eu já tinha feito né pode estou pensando em coletar mal os pode não tem problema por exemplo alguém coletou dados antes mas aí ops agora eu já vi que a minha amostra não é representativa né o ops do jeito que eu tinha coletado provavelmente eu peguei alguma pseudoréplica né então acho que eu devia coletar de novo coletar melhor perfeito não tem problema faça isso tá no caso então que eu botei minha família tem meus irmãos os pais vão ser os mesmos né é mas aí depende é aí depende do seu universo amostral né se o seu universo amostral for muito pequeno muito restrito aí o risco de isso acontecer vai ser maior né então pensa talvez em um universo maior tá tem mais pessoas onde você tem uma liberdade maior pra coletar mais alguma dúvida? esse gráfico ele vai ter que quais seriam as informações que teriam nele só a altura? a única diretriz que vocês precisam ter é você precisa fazer um gráfico que teste essas duas hipóteses vou escrever aqui pra ficar mais explícito tá um gráfico pra responder cada pergunta quais perguntas quais hipóteses primeiro altura média dos pais afeta a altura da pessoa segundo sexo afeta a altura da pessoa tá aí então nossa hipótese é que a altura média dos pais deve afetar a altura da pessoa pais mais altos devem ter filhos mais altos certo? essa setinha aqui e a outra sexo deve afetar a altura da pessoa como? pessoas do sexo masculino devem tender a ter alturas maiores então o que tem que ter no seu gráfico no seu gráfico tem que aparecer as variáveis que refletem a pergunta e tem que aparecer os dados que você coletou aí como exatamente como você quiser tá ah eu posso pesquisar na internet? pode posso pedir ajuda do meu colega? pode também conversa troca uma ideia não tem problema tá o importante é pensa em como eu poderia fazer um gráfico para responder essas duas perguntas usando os dados que eu coletei essa é a missão beleza? ok 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 o que mais? fala é se eu for lançar novos dados eu vou ter que fazer todo aquele processo de novo né da primeira atividade é tá bom essa listinha né que a gente falou aqui mas aí você já sabe né as perguntas a gente já tá dando ali as variáveis você já sabe também unidade amostrada né é só tentar agora para que a sua amostra seja representativa e se possível evitar pseudo-réplicas né aí lembra que pode falar enviar novamente a primeira atividade com esses novos dados não o objetivo agora é fazer o gráfico tá então vocês vão entregar vocês vão entregar duas coisas só entrega a tabela atualizada com os dados das variáveis das três variáveis que vocês vão medir aqui e entreguem os gráficos quantos? dois um respondendo cada pergunta tá só isso não precisa escrever é por extenso qual é o universo amostral idade amostral vocês já fizeram isso na outra tá também não precisa escrever os métodos exatos de como você coletou porque vocês já fizeram isso o que importa agora atualiza a sua tabela de dados adiciona essa nova variável e faz os dois gráficos e é isso que vocês vão mandar tá tabela atualizada e os dois gráficos beleza mais alguma pergunta tem uma tem uma no chat cadê perguntas no chat e se algum deles não conhecer a mãe ou o pai é pode acontecer aí quando isso acontece a gente fala os estatísticos usam uma convenção pra isso eles costumam botar assim na tabela você foi lá medir uma unidade a mostrar uma variável qualquer e ela não existia aí eles costumam fazer isso aqui na já viu isso alguma vez na significa dado ausente tá nenhum ou ausente valor ausente não consegui medir é diferente é diferente de você vai no lugar ou vai na pessoa mede e o valor dá zero por exemplo você mediu e o valor é tanto na é não consegui medir foi impossível medir por algum motivo qualquer então se por um acaso você não conseguiu obter esse dado daquela pessoa paciência procura outra pessoa tá beleza dúvidas mais perguntas não tudo ok tá claro pra todo mundo então de novo reforçando lembrem-se o mais importante é você tentar ah mas eu não consegui não tem problema tenta porque quanto mais você tentar mais fácil vai ficar aí na próxima se você não conseguir agora na próxima você vai conseguir tá é esse o objetivo da atividade é você dar oportunidade pra si mesmo pra você pensar a respeito e possivelmente errar se errar na próxima você acerta porque você vai ter aprendido tranquilo? então estamos conversados por hoje se ninguém tiver mais dúvida nenhuma tá aqui a atividade daqui a pouco vocês vão receber a notificação do Google Classroom tá se alguém tiver alguma dúvida ainda lembra pode perguntar lá no grupo ou se quiser pode escrever direto pra mim também e aí a gente troca uma ideia ainda tem um tempinho tá tem uns 45 minutos ainda teoricamente de aula então eu sugiro que vocês já comecem a fazer isso agora pra vocês economizarem tempo pras outras coisas que vocês têm que fazer mas a nossa conversa está encerrada por hoje tchau tchau